o 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 tadinho eu não queria descer a porrada nele tem que entrar aqui? ah é eita pô eu quero botar isso lá em cima será que tem como eu agarrar as coisas? que eu imaginei que isso deveria ter que colocar aqui só que agora eu joguei fora então consigo pegar isso aqui? consigo bater? não aaaah dá pra pegar sim é com o R2 olha lá então é isso tem uma coisa aqui em baixo talvez? tem coisas secretas né? jogo de plataforma tem muito bora você vai morrer só socou na cara ah que legal agora que eles me ensinam a agarrar já precisava saber bem antes tá isso aqui é o que? ai você sente puxando legal muito legal isso roda 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 haha que legal cara tem uma coisa suspeita aqui hein nada suspeita só mesmo a morte é que apareceu o cara ali apareceu o negócio e falei ah deve ter alguma coisa aqui tem tem a morte pre ri gol nossa vai da merda em algum momento ué rapaz era pra acontecer isso? eu acho que era pra acontecer isso caraca maneiro buguei não sei na verdade e se não era pra acontecer isso mais irado ainda bom tiro de sniper naquela distância ali era pra ter matado certeza não muito foda hein cena de ação frenética que que é isso aqui? ah o carrinho que foda vai eita você não vai se despedir? nunca é um adeus eu tenho que capturar agora eu tenho que dar de comer ele vai comer o moranguinho com o olho gente o braço dele virou morango? como assim? humm caraca jogou ketchup na cara dele caraca o bicho é feito de hamburguer burguizouro é o burguizouro ele é um besouro feito de hamburguer e a perna dele são aquelas batata frita curly né enrolada tudo bem mano tem um estilingue de ketchup agora veja como o Filbo está e onde é que tá o Filbo? tá ali ah o Filbo já tá caído de novo com o Filbo é brincadeira deixou deixou vamos tirar é uma... o que é isso? é que é babicho cadê o meu bagulho de pokémon aqui ó ah não dá pra capturar esse bicho frita aranha é batata pra todo lado frita aranha ah então essa... será que essa... ah então peraí botar o treco aqui de novo e só que aí vamos utilizar o estilingue e olá ah então é uma vacilão aí irmão é uma vacilão ahn... viu mas cara mas aquilo ali não é uma aranha não é esse bicho cara mas olha só que sacanagem que esse besouro dos infernos aqui fez comigo dá meu treco de volta por favor ah tá ali a frita aranha tá vendo? mas eu quero capturar esse aqui também eu vou botar aqui ai eu vou ketchup ali vai não? bom deixa pra lá me dá isso aqui de volta vai tem que capturar essa frita aranha deixa eu... frita aranha é uma aranha feita de batata frita né? brincadeira e se eu jogar aqui? oh yeah! ela vai atrás tá? não idiota! frita aranha tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tchau 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 tchau